O caso aconteceu na rua Paraíba, no bairro São Miguel da Conquista, núcleo Cidade Nova. Esta casa simples foi o palco da tragédia, que levou à morte do pedreiro Sebastião Rodrigues Dias Neto, de 44 anos. A autora do crime foi a própria filha, uma adolescente de 16 anos, que segundo familiares, é dependente química. Ela foi apreendida na casa da mãe, logo depois do crime. Ele já viveu em briga constantemente, e ela é usuária de droga, de hoje ele foi reclamar pelo motivo fútil, foi uma televisão, estava ligada lá, ele não queria que ela assistisse, e chegaram a ver de fato. Ele partiu para cima dela para tentar impedir que ela assistisse televisão, e ela desferiu um golpe de faca peixeira em cima do seu peito esquerdo, levando a óbito, seu próprio pai. Quando ela terminou de consumar o fato, ela correu para a casa da sua mãe, informando que tinha tirado a vida do seu pai. Ainda segundo familiares e vizinhos, a vítima era alcoólatra, e isso acabava contribuindo para a intensidade das brigas em casa com a filha e as enteadas. A menor foi apresentada na seccional de Marabá, e depois encaminhada para a capital Belém, onde deve cumprir medidas socioeducativas.